Olá, eu sou Edilson. E eu sou o Thierry. Bem-vindo à bancada de cerveja. O seu, o meu, o nosso canal da cerveja. Inscreva-se no canal e deixe o like. E agora vamos ampliar a nossa cultura cervejana. Edilson, que dia é hoje? Hoje não é quarta, hoje não é quinta, hoje é sexta-feira. Então, sextou! E no quadro de sextouro de hoje vamos apresentar para vocês o estilo American Fruit Sour Ale. E de onde vem esse estilo, Edilson? E como o próprio nome diz, esse estilo vem da escola americana. Em dizer escola, não esqueça de ver os nossos vídeos das escolas. E aí, Thierry, você pode falar mais um pouco desse estilo? Claro, com certeza. Ela tem uma coloração âmbar-vermelha. Ela é um estilo saio. Ela tem uma formação de espuma muito boa, mas só que não é persistente por causa desse estilo saio, que é a cerveja ácida. Essa cerveja em particular que a gente vai degustar, ela vai pitaya. Thierry, mostra então esse exemplar que a gente vai degustar, por favor? Mostra sim! Cheers! Pode explicar um pouco mais sobre essa cerveja? É uma forte carbonatação. Você sente. É que vocês não viram. Mas quando a gente coloca, ele faz um barulho que é particular. É um barulhinho... Parece um sorrisão. Nossa, parece... Então... É só de fruta quando você for lá. É só de fruta. Lembra um só de fruta que você coloca e dá aquela espumada? Nossa! Grande carbonatação. Pitaia, maracujá. Olha essa coloração. E não deixa nem um colarinho. Não deixa nem um colarinho. Lembra até como se fosse um energético. Mas isso aqui, gente, ela não retém espuma por causa do estilo saio. Ela tem acidez. É uma acidez muito alta essa cerveja. Essa cerveja tem uma acidez alta. Então, ela não deixa permanecer a espuma. Mas ela é bem carbonatada. Bom, já que estamos falando sobre isso, vamos falar da ficha técnica, Thierry? Vamos sim! Deixa eu só dar mais um gole. Bora lá! Ela é de origem americana. Da escola americana. Ela é um estilo American Fruit Style Ale. A coloração é avermelhada, pessoal. Muito bonita. Certo? O teor alcoólico dela é de 6.3. A harmonização para esse tipo de cerveja, no caso, para essa aqui, vai cair muito bem. Frutos do mar, peixe, carne, uma bistequinha de porco, cai muito bem. Também um peixe, ou um molho de suco de maracujá, vai cair muito bem com essa cerveja, por causa da pitaya, por causa da origem da cerveja. Cerveja muito boa. Realmente, Thierry. É... indiscretivo. Só experimentando mesmo para saber. Ah, sempre. Bom, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal. Acompanhe a gente não só no YouTube, que é muito importante. Acompanhe ainda no Instagram, no Twitter. Claro, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. E vamos deixar aqui, aqui embaixo, dois vídeos para vocês escolherem. E... Certo! Tchau! Tchau, tchau!